E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Guarda Municipal pode combater tráfico de drogas? Sim. Os crimes previstos na Lei Drogas, Lei 11.343, podem ser combatidos pela Guarda Municipal. A prevenção, na regulamentação do artigo 144, parágrafo 8º, na Lei 13.022, tem a prevenção a qualquer infração penal, crime e também contravenção. E o tráfico de drogas é um crime. O que a Justiça tem dito, então, sobre atos de investigação? Isso não é só em relação à Guarda Municipal, é também em relação à Polícia Militar. Nós tivemos diversas decisões dizendo que o Policial Militar investigou e isso não pode. O que eu sei por ato de investigação? Aquilo que demanda uma apuração, diligência, além daquele instante que você chega e o flagrante já está acontecendo. Você, que está na profissão, na função, diariamente, você sabe quando você demanda um tempo para conseguir juntar os elementos do flagrante. Isso pode ser considerado na Justiça um ato de investigação privativo da Polícia Civil. Nós, enquanto Guardas Municipais, que nos compete ficar chateados com a decisão? Ah, agora não fazemos mais? Não, é compreender isso. Nós vamos fazer o nosso patrulhamento, ao deparar com o tráfico de drogas, nós vamos fazer a prisão. Se nós, ao efetuarmos a prisão, elaborarmos o nosso boletim de ocorrência de uma maneira que fique bem claro que não houve um ato de investigação, não somente a informação e ao se deslocar ou se deparou com você conseguiu fazer a prisão, não será um ato de investigação. Então, ato de investigação, para ser de uma forma muito simples, imagine diligências, imagine uma apuração prévia, uma inteligência, uma contra-inteligência, utilizada hoje também no mundo do crime, para que você possa desmantelar, de repente, até mesmo um grupo de traficantes ou locais de tráfico. Então, se demandou esse tempo de apuração, de diligência, para que você tenha, posteriormente, a ação, poderá ser considerado atos de investigação. Caso contrário, se você se deparou durante o seu patrulhamento, o tráfico de drogas realizado e ratificado à voz de prisão pela autoridade policial será mantido. Quando a gente não age dessa maneira, a gente acaba tornando o processo dificultado para o Ministério Público e para o juiz, porque as provas, elas são consideradas depois nulas. Nós podemos ficar chateados com o juiz de primeira instância, com o Tribunal de Justiça, com o Superior Tribunal de Justiça, com o STF, que é o Superior Tribunal Federal, poderemos ficar. Só que a regra do jogo está colocada. Nós, enquanto guardas municipais, nós vamos muito além do combate ao tráfico de drogas. A gente sabe, cada vez mais, nós temos na especializada o combate a esse crime, porque ele é frequente, né? Nós estamos em uma situação hoje, em uma pandemia em relação ao tráfico de drogas também, porque nós temos hoje uma questão muito complexa em todas as cidades, né? E eu acredito muito que nós precisamos combater o tráfico de drogas, mas de maneira inteligente. Então, pode continuar realizando o trabalho, só pense no ato de investigação. Se isso é justo, se é injusto, se é um sistema todo em favor, né? Para o favorecimento de que continue esse tipo de crime, isso não compete à nossa inteligência de dizer que não faremos, então, o trabalho. Nós vamos fazer usando a capacidade que Deus nos deu e os treinamentos para que seja realmente realizado a contento o nosso trabalho. Estamos juntos! A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Divulgue esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas atualizações. Estamos juntos! keep it together! . . . . .